O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o jornal O Estado de São Paulo a indenizar um cidadão em 100 mil reais pela publicação de notícia com conteúdo ofensivo. O homem se sentiu ofendido pelo jornal O Estado de São Paulo e por isso entrou na justiça pedindo reparação por danos morais. Ele alegou que o texto veiculado continha informações caluniosas sobre ele, chamando-o de maior contrabandista de informática do país e líder de quadrilha. No recurso ao STJ, o jornal argumentou que agiu de forma lícita, limitando-se a narrar as informações de interesse público e por isso não haveria dano a ser reparado. Mas no STJ, o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o direito a informação e a livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto e encontra limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam a concretização da dignidade da pessoa humana. Pode ser considerado ofensivo qualquer ato que ofenda a honra objetiva da pessoa, como ela se porta perante a sociedade. No caso do jornal, o que foi considerado ofensivo foi imputar um fato falso ao ofendido considerado crime. Só que no caso, dois anos depois, ele foi absolvido e foi comprovado que não se tratava de um crime. E nesses casos, o Código Penal prevê como calúnia. Sobre o valor da indenização fixado pelas instâncias ordinárias, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, disse que ele só pode ser revisto pelo STJ quando se mostra exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso analisado. Por isso, o recurso foi negado.